E aí galera do canal, começando mais um vídeo e eu sou o Everton e esse é o EWFootball Então pessoal, a Copinha já está tendo seus destaques aí e vamos falar hoje de Rubens, jogador do Atlético Mineiro Já está se destacando aí, na segunda rodada já tem 3 gols e vamos ver aí o lance dele pessoal Então pessoal, ano passado ele foi o destaque do time, o meio de campo ali, canhotinho E ele fez 32 jogos oficiais, foram 15 gols marcados e 10 assistências Esses dados foram entre Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro de Juniors E antes de tudo pessoal, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal, que isso aí é muito importante Então galera, bora aqui para o vídeo do Rubens, do Atlético Mineiro Olha, ele deu um passinho ali, ele sempre inicia a jogada também Jogador muito bom, teve a chance, o Atlético Mineiro, mas acabou chutando para fora do gol Olha, esse lance aí já foi um de gol Ele dominou ali muito bem e conseguiu girar rápido ali e conseguiu dar um toquinho na bola O número 2 aqui acabou vacilando na jogada também Não deu impedimento, não fez a linha de impedimento Ele recebeu a agilidade para virar e só deu um toquinho Que categoria do menino Rubens Vamos ver essa jogada aí também de gol Ele recebeu, tocou para o Guilherme Santos e recebeu a bola na frente Uma tabelinha bonita Ele gosta muito de fazer jogada assim Lá na frente, lá você vai ver, vai ter outra tabelinha também Essa bola aí ele lançou na frente E o Atlético Mineiro teve outra chance de fazer o gol, mas acabou falhando na finalização Olha essa jogada aí Ele recebe lá, já toca de volta a tabelinha também O Atlético teve outra chance aí, mas acabou desperdiçando Aí já é o lance de pênalti Hoje contra o Andirá Bater o pênalti é caixa Terceiro gol dele na copinha Que jogador, hein? Pena que o Atlético Mineiro já tem muito jogador, hein? Esse moleque aí Rapidinho tá no profissional Ó, bate falta Bateu a falta aí, ó Não passou tão perto, né? Mas tá bom Então pessoal, o vídeo de hoje é do Rubens Deixa aí no comentário aí se já assistiu algum jogo dele Se curtiu o jogo dele Ele é o artilheiro aí do Atlético Mineiro Com três gols na copinha Então pessoal, não deixe de curtir o vídeo E se inscreva no canal Que isso aí é muito importante E me ajuda muito Valeu!